Tudo bem, já estou chegando aqui em casa, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, eu acho que a minha namorada tá aqui em casa, não sei, deixa eu ver, ué, parece que eu não tenho, é, oi, 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 tá tudo bem, tá, calma aí, tô falando no telefone aqui rapidinho, hum, tudo bem, tudo bem, calma que eu tô com fome, será que tem alguma coisa pra me comer, tem nada, tem isso daqui, e aí, o que tá fazendo? Ah, vou ter que dar uma saída, vai pra onde? Vou dar uma saída, você vai visitar aquele seu amigo lá que você falou? Sim, sim, tem algum problema? Não, tudo bem, vai lá, vou ficar em casa, tá bom, eu volto rapidinho, qualquer coisa você me liga, tá bom, já volto, hum, tudo bem, deixa eu ver aqui, hum, ela vai visitar um amigo, mas ela falou pra mim que não ia pra lugar nenhum, agora ela falou que vai visitar o amigo, onde é que ela tá indo, ah, calma, já sei o que eu vou fazer, E, e, calma, ah, pegou o carro, tudo bem, deixa eu só ver se ela vai, onde é que ela vai ir, qualquer coisa eu vou, eu vou virar um pet, e vou espionar pra ver onde é que ela vai ir, deixa eu ver, tá indo pra onde? Calma, hum, tudo bem, deixa eu só eu ver onde é que ela vai, beleza, ué, tá indo no shopping? Ahn, é, ela vai no shopping? Não, é, será que ela vai fazer no shopping, ué? Calma, eu vou virar um pet, e deixa eu ver o que ela vai fazer aqui, porque ela não pode saber que sou eu, tudo bem, já virei aqui, ó, um pet, e vamos ver o que que tá acontecendo, deixa eu ver, onde é que ela foi, ué, sumiu? Não, calma, beleza, deixa eu ir ali, vamos ver o que que tá acontecendo, né? E galera, em 5 segundinhos vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificação, tá bom? Valendo, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, tudo bem, ó, já estou chegando aqui, calma, será que ela tá me vendo? Beleza, ué, ela tá com uma mala, ela vai viajar agora, é isso mesmo que tá acontecendo? Guardou a mala, tá falando no telefone, bom, ela não vai saber que sou eu, porque eu sou um pet, então eu posso ir bem perto, assim, bem de boa, que ela nem vai saber que sou eu É, eu pensei que ela ia pra esse lado, mas ela foi pro outro lado, deixa eu ver, onde é que ela tá indo? Ah, ué, o que tá acontecendo? Ela foi no cabeleleiro, deixa eu ver, bom, ela não vai saber que sou eu aqui, ó, então eu posso vir aqui bem de boa Hum, deixa eu ver se ela vai falar alguma coisa, acho que não, vamos ver o que ela vai fazer, deixa eu vir aqui, ó Ué, eu acho que o carro sumiu, mas tudo bem Na verdade eu acho que, é, não sei o que aconteceu, mas tudo bem, ah, deixa eu vir aqui, beleza, calma, será que ela me viu? Ah, ué E o carro apareceu do nada Hum, tudo bem, tudo bem, o que ela tá fazendo, hein, ué Acho que ela precisa aprender a dirigir, que ela quase entrou ali dentro da delegacia sem querer Calma, deixa eu ver onde é que ela foi agora, acho que ela subiu aqui Ah, eu acho que é aqui, ué, mas calma, ela mudou a cor do cabelo, o que tá acontecendo? Calma, deixa eu ver aqui, beleza, ali, ó Calma, beleza, não pode me ver, pegou a mala, ué, o que que tem nessa mala? Beleza O que que eu fiz aqui? Agora eu não consigo sair daqui mais Consegui sair, beleza, só não consigo sair dessa casa, deixa eu ver Ela tá aqui nessa casa? Não tô vendo, ah, ela tá ali, ó Ela falou, oi Hum Aí ele falou, que bom que você chegou Hum Tem como eu sair daqui? Deixa eu ver Não tem, não consigo, beleza, vou ter que ficar aqui mesmo Não sei nem porque eu consegui, não sei nem como eu consegui entrar aqui Mas ela falou, desculpa a demora Hum, calma, deixa eu ver aqui, ó 3, 2, 1, rápido Consegui, consegui, beleza Será que eles vão achar meio estranho um cachorro aqui do nada? O que que ele falou? Que cabelo lindo, ué Que isso, que isso? Será que eles tão percebendo que tem um cachorro aqui, ó Ou não? Acho que não, né? Acho que tá tudo bem Não dá nem pra me ver aqui Ah, ele falou que tava com saudade Na verdade, ela me falou que conhece ele há muito tempo E que ele ia voltar aqui na cidade E ela queria encontrar com ele Hum, mas tudo bem Por enquanto, eu acho que tá tudo bem, né? Eles são amigos Calma, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Será que eles vão achar estranho Te encontrar um cachorro No carro? O que que ele falou? Preciso falar algo Aí ela falou Pode falar, amigo Hum Tudo bem Calma, deixa eu ver aqui, ó Não consigo Ah, consegui Ele falou Tô Tô apaixonado por você Ué Me dá um beijinho O que tá acontecendo? Ué Eu vou entrar ali, meu amigo? O que é isso? Na verdade, eu não posso fazer isso Quero ver o que ela vai falar É Será que eu aviso pra ela que roubaram o carro dela? Ou não? Acho que não, né? Ah, ela falou que tem namorado Hum Deixa eu me esconder aqui, ó Beleza Aqui ninguém consegue me ver Ela falou que tem namorado E que ele É só o amigo Que essa pessoa aqui É só o amigo dela Ele falou Nossa Hum Ele falou Achei que gostava Ah, ele falou Ele achou que ela gostava dele Ela falou que não Quer dizer Pensei que eles eram amigos Mas tudo bem Nossa, ela vai embora Deixa eu ir embora também O que que tá acontecendo? Ué Bom, tudo bem Pelo menos Calma Deixa eu ver Ela vai embora mesmo Porque Eu não sei onde é que tá o carro O carro dela parece que sumiu Ela falou que vai embora Ela tá indo embora Tá ligando pra alguém Na verdade, acho que ela tá procurando o carro Porque o carro sumiu É Deixa eu ir embora pra casa Na verdade Eu sou um pet Ninguém vai saber quem sou eu Porque eu sou um pet É Calma Deixa eu ver pra onde é que eu posso ir agora Estou com fome Calma Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que que tem aqui Ah, aqui é um parquinho Que não tem nada Na verdade tem esses brinquedos aqui Ué Olha ela ali, ó Tá passando de moto Beleza Vou comprar um sorvete pra mim, ué Vou comprar um sorvete mesmo Não vou mais não Porque eu não posso Ué, ela falou um pet Miau Quer dizer Corre O que tá acontecendo aqui? Ô moça Onde você tá indo, moça? Pensei que ela tava me perseguindo aqui Eu ia falar Ué Bom Acho que agora Eu vou ir pra casa também Mas antes Deixa eu só ver o que que tem aqui Na verdade eu sei que não tem nada Nem sei o que eu quero ver aqui Deixa eu ir pra minha casa Deixa eu ver Mas o que que tá acontecendo? Aquela pessoa falou que queria Dar um beijinho nela E ela falou Não Vou embora Tchau É Eu falei Ué O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Mas tudo bem Já estou chegando aqui na minha casa E olha isso Eu virei um pet aqui mesmo E eu virei um pet O que que tá acontecendo? Olha isso Muito diferente mesmo, né? Mas tudo bem Tudo bem Deixa eu ver Será que ela já está em casa? Deixa eu ver Não tô vendo Ué Sei lá Deve estar em algum lugar ali da casa Não tô vendo Mas tudo bem A moto tá aqui, ó É Tudo bem Tudo bem Mas calma aí Antes de ir pra minha casa Deixa eu ver o negócio aqui Calma aí Deixa eu ver aqui Beleza Deixa eu ver Ah não Beleza Pensei que aqui Ia mudar ali o lugar Mas continua a mesma coisa, né? Mas não tem problema Deixa eu ir pra minha casa aqui agora, ó Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver